Homens discutem por causa de um rádio e a confusão termina em tentativa de homicídio. Ela está de volta com os detalhes de Galá, Tainá Falcão, lá na 38ª Delegacia de Polícia. Olá Henrique, olha só, esse caso é surpreendente. O Marcos Antônio Cerqueira, um homem de 35 anos, ex-morador do albergue Conviver no Areal, trabalhava em uma construção na Rua 12, aqui em Vicente Pires, junto com a vítima, o José Marcos Carneiro, de 46 anos, quando eles acabaram discutindo por causa de um radinho de pilha. O Marcos Antônio, irritado, pegou o cabo de uma enxada e partiu para cima da vítima, o José Marcos. Ele aplicou ali vários golpes na cabeça da vítima, que acabou sendo levada para o hospital de Itaguatinga e está lá neste momento com traumatismo ucraniano. Para passar mais informações sobre esse caso para a gente, Henrique, nós vamos conversar agora com a delegada da Delegacia de Vicente Pires, Tânia Dias Soares. Muito boa tarde, delegada. Esse caso foi registrado aqui e a senhora, inclusive, já conversou até com testemunhas que tiveram por lá. Sim, o caso ocorreu ontem por volta das 14 horas e, imediatamente após o fato, em diligência, as policiais conseguiram localizar o autor, que é um ex-morador do albergue conviver. Tá ok. Ele foi muito violento, pelo que a senhora me contou, aplicou vários golpes na cabeça da vítima, a vítima até chegou a ficar desacordada ali no chão, mas ele não tinha passagem pela polícia. Não, não nos consta nenhuma passagem pela polícia, mas utilizou de um instinto muito violento, tanto é que a vítima se encontra hospitalizada com traumatismo ucraniano. Certo. E ele vai responder por tentativa de homicídio? Até o presente momento, sim, porque nós precisamos verificar o resultado das medicações adotadas ao paciente. Se ele se manter-se vivo, o autor vai responder por tentativa de homicídio. Caso contrário, ele vai ser transformado da tentativa para o próprio homicídio. Agora, delegada, eu queria que a senhora comentasse como é que foi o trajeto do Marcos depois que ele acabou atingindo aí a cabeça do colega de trabalho dele. Ele chegou a voltar para o albergue, teve uma situação dessa? Sim. Após a prática criminosa, ele retornou para o albergue. E em diligências, foi verificado que ele por lá esteve e retornou ao local do fato. Neste momento, após as informações, os policiais militares o encontraram na própria construção onde o fato se deu, onde foi devidamente preso e conduzido a esta unidade policial. E na delegacia, ele chegou a confessar o crime? Sim. Aos policiais, ele disse que havia feito em virtude da subtração por parte da vítima de um rádio de pilha. Agora, delegada, há informação de que ele estaria alcoolizado. Sim. Segundo testemunhas, eles haviam ingerido bebidas alcoólicas. Ressaltando que esse tipo de crime, geralmente, se dão em virtude do uso de substâncias estorpecentes ou por bebidas alcoólicas. Isso porque eles acabaram discutindo por causa de um rádio de pilha, um problema tão pequeno. É, em virtude da futilidade, né? A motivação, a futilidade é que também nos leva a encarar isso de uma forma a ser considerada grandemente. E muito obrigada pelas informações, delegada. Henrique, é com você. Muito obrigado, Tainá. Muito obrigado, doutora Tânia. Mais uma vez, aqui no nosso balanço.